Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec no canal Droid Sempre. E hoje meus queridos e queridas, vou mostrar pra vocês mais atualizações do ETO Brasil que está chegando aqui para mais um dispositivo. Por gentileza, deixo o likezão pra poder fortalecer meu trabalho. Pessoal, a gente tá publicando conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. E eu quero mandar um salve pro nosso manil, o SlenderWS. Acho que é assim que é o nome dele, SlenderWS. Mandou o xingilog pra gente lá no nosso grupo da comunidade Samsung no Telegram. Inclusive, se você tiver interesse em entrar no nosso grupo, nosso canal do Telegram tá aqui embaixo na descrição. Entra no nosso canal do Telegram e na descrição do canal do Telegram tem um link do grupo, beleza pessoal? Então, se vocês puderem manter nos dois aí, vai ajudar muito aí no crescimento e engajamento também do nosso canal, beleza? Então, olha só pessoal, que interessante. Chegou em uma atualização ZTO Brasil. E aqui você pode ver a atualização pronta para instalação. Uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada a correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho. Mas aqui a gente pode observar aqui que tá pesando 186,95 MB. Livro do pad de segurança, 1º de agosto de 2023. E aqui você pode ver que é a versão A042 MU-BS3CWH1 Binário 3. E obviamente a versão da OneWise 5.1, a mais recente. E aqui você pode observar ZTO Brasil. Então, ou seja, o seu Galaxy não pode ser vinculado à operadora. Com prova da TIM, claro e vivo, senão pode demorar um pouco mais para vocês receberem essa atualização aí, beleza? Bom, esse aqui é o Galaxy A04e que está recebendo a atualização. Então, é muito importante instalar esse patch. Patchão de agosto. Corrige mais de 80 vulnerabilidades, tá pessoal? E tem muitos erros aí que tá corrigindo aí. São 80 erros. Então, é muito importante vocês instalarem aí essa atualização, beleza? E bom, por estar pesando quase 200 MB, por precaução, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Se melhorou ou piorou, ou está a mesma coisa, o desempenho do seu A04e aí, beleza? E eu vou ficando por aqui. Nós se encontremos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Sous-titrage Société Radio-Canada